Oi tu! Vamos a mais um passo a passo, mas antes quero dizer pra vocês o seguinte O curso de costura criativa para iniciantes já está na plataforma Você pode adquiri-lo assim, ó, rapidinho Você vai aprender a fazer trabalhos lisos e maravilhosos Não sabe costurar? Não tem problema Cláudia ensina o pé a bar pra você Você já sabe costurar? Então tem, ó, vários pulinhos do gatinho Para você aprender a diferenciar uma coisa da outra Aprender coisas diferentes Então, tô aguardando você, é só clicar aqui embaixo Que vai te remeter direto pra minha plataforma E hoje eu vou ensinar a vocês o Petwork Falsux Falta pra ninguém que é falso não, tá? Então você quer aprender ou não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto Então vem comigo aprender o Petwork Falsux Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A TV Cláudia vai lá se apresentando pra mais um Passa Passa Bem, turma, nós vamos trabalhar tecido tricoline Quadrados de 10 por 10, tá? Manta que eu tô usando é R1 R1 não, R2, mas você pode usar a R1 Ou qualquer outra coisa que dê estrutura, tá? Essa manta ela tem cola, tá? Porque ela é resinada Resinada significa cola Então o que você vai fazer? Você vai pegar a manta Corteia aqui maior, mais ou menos 42 por 42 Por quê? Porque isso aqui tem 40 por 40, né? São 4 quadrados de um lado, 4 quadrados do outro De 10 centímetros, 40 centímetros de cada lado Você vai pegar a manta, vai cortar um pouco maior Vai vir com o tecido, ó Vai colocar no lado que tem a resina Vai vir com o ferro, vai colocar Depois você vem com a outra cor E vai colocar Gente, isso aqui é chamado Petwork Falso Tá? Por quê? Porque a gente não está emendando um tecido no outro Senão seria assim, ó Petwork Verdadeiro Você coloca, passa o pé de costura Depois você abre e ele fica costuradinho Tá? Isso não é Petwork É Petwork falso Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui com viés Feito isso, gente Você adesivou tudo aqui com ferro? Gente, o ferro é em tricoline, tá? Algodão Não bote em jeans, em brinco Porque senão você vai queimar aqui Ou vai fazer um furo aqui bonito Tá bom? Fez essa composição, gente Você vai vir aqui com a máquina com ponto de zigue-zague E vai passar aqui, ó Tá? Pra fechar essas costuras aqui Quanto mais juntinho você puder colocar Fica melhor Tá bom? Aqui, ó Depois que a gente vai vir casando o viés Tá bom? Então eu vou passar isso aqui na máquina E já mostro pra vocês Gente Não deixe de compartilhar, se inscrever Dá like Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo que eu posto E não perca, gente Meu curso Costura Criativa Para Iniciante Tá bom? Você vai aprender tudo Não vai precisar catar um vídeo ali Eu tô aqui pra você entender as coisas Tem tudo uma ordemzinha cronológica De você aprender Tá bom? É só acessar aqui embaixo Que tem o link Pra te remeter Pra minha Plataforma Tá bom? Então eu vou passar o zigue-zague aqui E já mostro pra vocês Bem, toma aqui, ó Você vai pegar o viés Dobrar ele no meio Ó Vai vir aqui E vai colocar Um em cada beirada aqui, ó Tá? Vai vir aqui embaixo Vai cortar O tamanho certinho aqui, ó Ó Você vai colocar um em cada lugar Desse aqui Depois que você colocou Desse lado aqui Você vai vir E vai colocar Desse lado aqui Tá? Porque a gente vai intercalar eles Assim, ó Ó Vou botar aqui primeiro Pra vocês entenderem aqui O que é que eu vou fazer, ó Alfineta ele todo certinho aqui, gente Pra ele não ficar torto Tá bom? Feito isso Você vai prender Ó Vamos dobrar aqui de novo no meio Ó Aqui, ó Mais um pedacinho Ó Aí, gente Você vai trançar ele, ó O que for por cima O outro vem por baixo O que for por cima O outro vem por baixo Tá vendo? Tá? É assim que a gente vai fazer, ó Intercalando ele aqui, ó Foi por cima Vem por baixo Foi por cima, ó Aqui foi por cima Então esse aqui vem por baixo Esse foi por baixo Vai por cima E assim sucessivamente, ó Foi por cima Vem por baixo Ó Aí você vai prender aqui, ó Tudo certinho E vai passar tanto um ponto reto desse lado Quanto desse lado Quanto desse lado Que você precisa fixar os dois lados Senão ele fica levantando, tá? Então você vai passar um ponto aqui E um ponto aqui Gente Aqui eu passei a linha cinza Por quê? Porque são várias cores Então você passa cinza Ou você passa beige Tá? Porque aí ele não aparece aqui, ó Tá vendo? Nem parece que foi costurado aqui Feito um zigue-zague aqui, ó Por quê? Porque são cores neutras Dentro de um colorido Dentro de um estampado Tá bom? Então eu vou passar isso aqui na máquina E já mostro pra vocês Depois eu vou acertar aqui, ó 40 por 40 Aí, turma, ó Passei Tá vendo? Deixa eu ver aqui Bem firmezinho Bonitinho Agora eu vou acertar aqui, ó 40 por 40 Tá? Vou botar aqui a régua Vou acertar o lado Depois eu acerto os outros Boto 40 por 40 Certinho aqui, ó Não vai ter problema, gente O negócio é botar 40 por 40 Mesmo que aqui, ó Fica um pedacinho de manta Pra cá Não tem problema não Porque isso na dobra da costura Isso some Tá bom? A gente teria que acertar 40 por 40 Certinho Depois que eu fizer essa parte Faço a outra Que é uma bolsa, né? Então eu faço a outra Aqui eu só tô ensinando a vocês A fazer o patchwork Falso Daqui, gente Vocês vão poder fazer várias coisas Podem fazer Um caminho de mesa Faz três composições dessa aqui E depois você emenda aqui, ó Pra não ficar uma coisa muito grande Você faz três composições dessa aqui E depois você vai e emenda aqui, ó No meio Tá? Você pode fazer necessaire Bolsas pequenininhas Você pode fazer uma bolsa grande Que é o que eu vou fazer Porque é uma encomenda Tá? Então você pode variar aqui, ó Pra você Nessa composição aqui Você fazer muitas coisas Porta celular Tá? Qualquer coisa que você queira fazer aqui Depois que você fez esse trabalho Aí vai de acordo com você Então eu vou acertar aqui E vou fazer a outra parte Pra gente poder fazer o forro Bem, turma, ó Cortei uma alça Tá? Essa aqui tem três centímetros De largura Vou encapar ela Se você não quiser Não precisa encapar Tá? Como eu cortei quadrados demais Então eu fui emendando os quadradinhos Fazendo patchwork E agora eu vou encapar ela Ela tem um metro e meio De comprimento Porque vai ser uma alça Que você pega de um lado ao outro Não vai ser aquela alça dupla não Tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó Pra encapar? Vou vir aqui, ó Costurar aqui, ó Direito pra baixo Vou passar um pezinho de máquina aqui Aí conforme eu passo Esse pezinho de máquina aqui, gente Ó Aqui, ó Passei um pezinho de máquina aqui Depois eu vou vir aqui, ó Virar pra cá Virar de novo Dar uma bainha aqui, ó E fechar Aqui, ó Tá? Esse tecido aqui Ele tem nove centímetros de largura Tá bom? Se você quiser Quiser deixar o meio aqui, ó Fazer assim, ó E deixar o preto aqui no meio Você pode Você corta com sete centímetros Tá bom? Porque aí você vai fazer Essa dobradura aqui E o que sobrar aqui Você vai dobrar E ele vai ficar com esse Meiozinho aqui preto Tá bom? Só que eu não vou fazer não Eu vou fazer ele inteiro Então eu vou vir até aqui Por isso eu cortei ele com nove Tá bom? Aí eu vou encapá-la toda Gente, como eu já falei pra vocês Como é um monte de cores Coloca linha cinza ou bege, tá? Acabamento é a alma do trabalho, hein? Bem, Tum, ó Já fiz aqui, ó Como tinha sobrado alguns quadradinhos E tecido E tecido Então eu fiz Forrei aqui a alça Ó Com as mesmas cores da bolsa Aqui, ó Agora eu vou fazer, ó Uma alcinha Esse aqui tem cinco centímetros por vinte Tá? Vou dobrar aqui Vou passar uma costura aqui Vou desvirar E fazer duas Duas fivelinhas aqui Porque eu vou precisar Colocar na lateral da bolsa Tá? Então já vou deixar isso aqui pronto E isso aqui pronto Pra Pra colocar a alça da bolsa Já comprei as ferragens Já vou mostrar as ferragens pra vocês Então deixa eu só Prender isso aqui Vamos lá, turma, ó Esse tecido aqui Que eu tô fazendo O forro da bolsa É chamado de microfibra, tá? Fiz um bolsinho simples aqui Não tem nada de bichicete cabeça, gente Como é um quarenta por quarenta Então tanto faz o lado, tá? Você marca o meio aqui Do tecido Tá? Marca o meio do bolso Só pegar o bolso Colocar aqui, ó Costura Marcação por marcação Prende Tá? E o bolsinho tá pronto Sem problema nenhum A pessoa também me pediu, gente Pra fazer aqui Eu vou fazer aqui Um Uma bolsinha Que ela quer colocar Um dinheirinho Né? Guardadinho dentro da bolsa Hoje em dia A gente tem que se precaver, né? Então ela pediu uma bolsinha Pra ficar aqui dentro da bolsa É pra ela colocar o dinheiro grande Né? E o dinheiro pequenininho Fica No caso de ser assaltado Sabe como é que tá a vida, né, gente? Então eu vou fazer uma bolsinha pequenininha Vocês podem fazer qualquer bolsinha Ou podem não fazer Tanto faz Tá? É apenas um acessório pra cá Mas aí nós vamos colocar, gente O fecho Já fiz aqui, ó Uma barrinha aqui Pra quê? Pra que o fecho Ele não fique aqui, ó Na beirada E na hora da gente costurar Isso aqui ficar muito grosso Tá? Então eu boto Esse Esse prolongamento aqui Do zíper Pra quando eu colocar aqui, ó Tá? Ficar tecido com tecido Em vez de zíper Aqui na beirada Então como é que eu faço, ó Lado direito do zíper Com o lado direito do tecido Vou vir aqui E vou passar uma costura aqui Gente, quem já sabe fazer isso Pode fazer direto Pega o forro Tá? Vai colocar aqui em cima também E vai passar uma única costura aqui Quem não sabe Primeiro coloca o fecho Depois coloca o forro Tá bom? Tá preso Tá? Agora você vai vir aqui Com o forro E vai colocar aqui em cima, ó E vai passar uma costura De novo aqui Tá? Pronto, gente, ó Agora nós vamos pegar aqui, ó Lado direito do zíper Escolhe o lado que você vai querer, ó Eu vou querer ele assim Então, ó Direito com direito E vou passar aqui Tá? Mesma coisa que você fez Do lado de cá, gente Ó Você vai fazer do lado de cá Tá? Depois você tem que inverter E passar uma costurinha aqui, ó Prendeu aqui, gente? Agora você vai vir com a parte aqui, ó Cuidado com o bolso Pro bolso não ficar pra baixo, tá? Ó Vai vir aqui E vai colocar aqui, ó Ó A mesma coisa que você fez do lado de lá Depois você vai pegar isso tudo aqui Vai virar pra cá, ó Tá? E vai bater aqui a costura Igual que eu bati aqui, ó Tá? Primeiro prende aqui, ó Prendi aqui Coloquei um alfinete Agora eu vou vir aqui, gente Esse alfinete não pode ser assim, ó Alfinete vai ter que ser assim Ó Agora eu vou dobrar aqui, aqui Que eu vou ter que passar aquela costura Que eu falei pra vocês, ó Deixo uma abertura aqui na lateral Ou embaixo Aí vocês que sabem Eu prefiro aqui na lateral Tá? E passo a costura Pezinho de máquina, né? Essa costura aqui, gente Você tenta colocar ela pra cá, ó Pro lado do forro Tá? Aqui, ó Ó Tá? Por isso que eu coloco o tecido Pro fecho não bater aqui em cima Se o fecho bater aqui Vai ficar difícil Quebra agulha É um horror Tá bom? Então eu vou fixar tudo isso aqui E fazer a costura em volta Pronto, gente Ó Costura passada Aí você vai pegar a linha, gente Que você passou E vai fazer, ó Um quadrado de 5 por 5, ó Que é o chamado caixinha de leite Ó Em cima da linha, tá? Não é na beirada do tecido É aqui, ó Em cima da linha que você fez Aí você vai fazer um quadrado aqui Do outro lado também Você vai fazer um quadrado Ó Em cima da linha 5 Pra cima e 5 pra baixo Ó O que você fizer desse lado Você vai fazer no forro Tá bom? Ó Aqui E aqui Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto, tá? Gente, faz comentário aí Se vocês estão gostando Como é que tá o vídeo Tá bom? Acho que esse aqui Eu botei demais, ó Viu? Ah Só no olhômetro Já dá pra ver que foi demais É 5 Não é 6 Ó 5 Por que, gente? Porque nós vamos pegar aqui Ó Abrir aqui, ó Ó Assim Então essa parte aqui Junto com essa Essa com essa Nós vamos passar uma costura aqui Depois a gente vem aqui E corta o excesso O que a gente fizer aqui A gente vai fazer no forro Tá certo? Ó, gente Costura passada A gente vem aqui E corta aqui, ó Com meio centímetro De distância Hum Isso aqui é a chamada Caixinha de leite Tá? Aqui, ó Ó Agora eu vou passar Um zigue-zague aqui Simplesmente por garantia Tá bom? Aí, turma Ó Passei Costurei Cortei Passei o zigue-zague Tá? Pra reforçar bem, ó Tá? Passei o zigue-zague Aqui não preciso passar Porque eu já tinha passado E aqui eu passei duas costuras Então não vou passar zigue-zague aqui Se você passou uma costura só, gente Então vocês passem o zigue-zague Tá certo? Agora vamos desvirar a bolsa Por aquela Por esse buraco aqui, ó Deixei um buraco pequeno Gente, deixa um buraco maior, tá? E esqueci, ó De deixar uma abertura No zíper aqui Agora eu vou ter que dar uma catada aqui Pra ver Pra abrir o zíper Você sempre deixa o zíper um pouquinho aberto Pra facilitar Ó, vamos desvirar agora aqui a bolsa Por essa abertura aqui, ó Turma Meu curso de costura criativa Pra iniciante Já está nas plataformas, tá? Lá eu ensino boiabá Eu ensino como colocar fecho Eu ensino a diferença de papel termocolante E filme termocolante Tá? Como você fazer Um bordadinho A diferença de máquina eletrônica Pra máquina manual É, o que... Como é que você lava o tecido Pra ele não manchar Nem colher Depois que você fizer o trabalho Tem várias dicas Pra você que está iniciando agora E não conhece bem a costura criativa Tá? Aí depois que eu te ensinar O beabá todinho Que você aprendeu o beabá todinho Você vai aprender a fazer Alguns trabalhos meus Tá bom? Tem alguns brindes lá pra vocês A minha calculadora Tem lá de brinde Ó Desvirado Tudo direitinho Agora, gente É só colocar a alça Ó E não esquecer de tirar os alfinetes Tá? Pra não se machucar Aqui, ó Aqui Tá vendo? Aqui fica pra fora Ó E agora nós vamos colocar aqui Esse buraco aqui, gente Vocês tiram e fecham ele, tá? Faço uma costura nele aqui Pra fechar Agora aqui, gente É só pegar a alça Ó Um lado você vai prender aqui Ó Você vai lá na máquina Passa uma costura aqui, ó Bem costurado mesmo, gente Tá? Aí você vai vir aqui, ó Com o regulador da bolsa Que é essa pecinha aqui, ó Você vai vir com ele aqui Vai colocar aqui, ó Assim Ó Verifica se tá dobrado do lado direito aqui Certinho Colocou o regulador Vem aqui, ó Passa aqui na bolsa Ó Aí você vai vir por dentro aqui do regulador Dá uma folga aqui, ó Você vai vir aqui por dentro do regulador E vai passar essa peça aqui, ó Nessa aqui de novo É chatinho mesmo Tá? Aí você tem que passar ela aqui, ó No meio aqui, ó Dessa peça aqui de novo Que você já tinha passado uma vez Passou aqui, gente Você vai pegar e vai costurar ela Nela mesmo Não é nessa aqui, tá? É nela mesmo Passou, ó Aqui, ó Você vai costurar ela nela mesmo Aí tá pronta a bolsa E aí, turma Gostaram do patchwork falso? Viu? Eu fiz uma bolsa Você pode fazer, assim, um monte de coisa com patchwork falso Não sabe fazer patchwork? Então, meu filho Faz o falso mesmo Que tá tudo certo E não deixa, gente De entrar aqui, ó Clicar aqui embaixo E ir direto pra plataforma Pra você aprender o pé a bar Do meu curso de costura criativa para iniciantes Gente, tem brindes também Você tem minhas calculadoras A de tecido e a de artesanato Você tem moldes, meu Tá tudo no 0800 pra você aqui Então, clica aí Dá uma olhadinha pra você ver o passo a passo direitinho Tá? De como você vai aprender a costura criativa, tá? Vamos com a cica Tá certo? Então, vamos agora ao que interessa, né? Você não tá afim de me ouvir falar, não, né? Olha como é que ficou a minha bolsa depois de troca Olha, 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 olha Olha a minha alça Ficou espetáculo essa alça, não ficou? Gente, olha só Eu passei uma costura aqui Então, você também pode passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Esqueci Passar a costura aqui, tá? Não vou passar, não Porque eu vou ter que desbotar tudo Aí eu vou pensar se eu vou passar, tá? Não é assim tão importante Mas é bom Tá bom? É bom Tá? Aí fiz Fiz aqui o bagulhinho aqui de dentro Olha Aqui, ó O bagulhinho Né? Que ela havia me pedido aqui, ó Tá? Se ela quiser tirar aqui, ó É só ela tirar Ó Tá? Uma bolsinha simplesinha Só pra ela guardar o dinheirinho Pra não ser assaltada Gostaram, né? É isso aí, gente É, ó Então Eu e minha bolsa Vamos ficando por aqui Um beijo Um beijo No coração de todos vocês Eu fui Seu bom! Tchau! Tchau!